Dum 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 blam Não perde, não perde ali Dum 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 bam Ausus assassination Fio que é o país que deve oque só Ausus terminal Mais não, mais não mostra minha cara Por que eu sou envergonha Loco la, loco la, loco la, loco todo o modo louco Louco na, louco na, louco la, todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco lá, todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco louco Olha o pacinho, olha o pacinho Olha o pacinho Não perdi ali Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Louco lá, louco lá, louco lá, louco lá, todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco, louco, todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco, louco, todo mundo louco Louco lá, louco lá, louco, louco Olha o pacinho, olha o pacinho Não importa até da rua ou de raça Cachorra é cachorra Cachorra é cachorra